Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Cris Brau. Eu sou Leandro Cafes e está no ar mais um Cris Brau Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na São Tibuíze. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. Cris Brau, The Baby e Tiger nos batidores da turnê de Vivicente em Los Angeles no dia 30 de agosto de 2023. Se você ainda não deixa o like, por favor, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! E aí, já pensou na nação de Cris Brau, The Baby e Tiger juntos? Seria algo incrível, hein? Muito fulgo, hein? E aí, gosta de ver Cris Brau, The Baby e Tiger juntos? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Cris Brau parou para tirar foto com um dos policial na Jamaica. Olha só que demais! Veja a seguir. Pra repetê-lo, anunciaram que em breve lançará o videoclipe da música. Como é bom ser Tim Breeze. Fã dessa lenda viva chamada Cris Brau. É simplesmente demais. Continue ouvindo e transmitindo o álbum Breeze. É muito importante. Vamos na ação Tim Breeze. E não pare de fazer estranho do Cris Brau em todas as plataformas digitais. Vamos Tim Breeze! Assista a outro vídeo para ajudar no crescimento do canal. Vamos na ação Tim Breeze! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Cris Brau. Os melhores conteúdos sobre a lenda viva Cris Brau é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na ação Tim Breeze. Deus não te abandona e nunca irá te abandonar. Apenas tenha fé, a sua vitória vai chegar. Deus não te abandona e nunca irá te abandona e nunca irá te abandona. Deus não te abandona e nunca irá te abandona e nunca irá te abandona. Deus não te abandona e nunca irá 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 te abandona. O que é isso?